Fala galera, aqui é o André Fernandes, gerente de produtos da MC, e na MC na obra de hoje a gente vai ver o assentamento e rejuntamento simultâneos de uma fachada com pastilha utilizando a M33HP. Bora lá conferir. A obra que está utilizando a M33HP, argamassa C3, rejuntamento tipo 2, assentamento e rejuntamento simultâneo. Facilita bastante o trabalho, porque aqui a gente tem revestimentos pequenos, daria muito trabalho para sentar com argamassa, ter que limpar o que saiu na junta e depois rejuntar por cima. Tanto em Santos quanto no litoral do Brasil em geral, é muito comum ter fachada revestida com pastilha sim, porque tem bastante durabilidade em comparação com pinturas convencionais. Importante ser uma argamassa AC3, ela tem que ser AC3 porque a norma de fachadas nova exige que a gente use AC3 em uma fachada, e além disso ela também tem bastante biocida, então proteção contra fungo, bactéria, alga. Quanto mais a gente retardar a aparição de microrganismo aqui na junta, mais tempo esse rejuntamento vai durar, porque não adianta nada, a pastilha dura bastante e o rejuntamento estraga rápido, né, manutenção de fachada não é algo fácil. E aí ele faz uma bicicleta, cara. Aí você faz a bicicleta e faz que as rodas vem pra casa, e aí o garrafé vai lá e bota fora. E aí E aí E aí E aí